Vai, vai dar... É a nossa conversa, é isso que a gente está fazendo aqui. É só quando você for falar, se você quiser olhar mais para a câmera, para você poder dar resposta e tal. E ficar tranquilo. Vamos? Vamos dar início a mais um programa Papo Arte com Le Borges. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com a artista visual Rose Aguiar. Rose, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, no Papo Arte. Eu vi os seus trabalhos, fiquei muito maravilhada, gostei muito. Você é uma artista talentosíssima. E Rose está aqui hoje para poder falar de todos esses talentos, né? Porque Rose, ela é dotada de uma criatividade incrível. Bom dia, obrigado pelo convite. É importante, principalmente, para o artista divulgar o seu trabalho. E esse é o propósito, creio, seu aqui. Também como colega, né? É, colega da arte, né? Como artista visual também. Rose, fala para a gente como iniciou essa carreira. A Rose também é uma professora, né? Hoje ela é aposentada, mas Rose é uma pessoa muito ativa, né? É uma contribuinte muito ativa para a arte, né, Rose? Então, fala para a gente como essa carreira maravilhosa começou. Porque Rose tem muita coisa para contar para a gente. É, eu comecei muito cedo, né? Desde criança, que eu sempre gostei de fotografar também, que tinha aquelas máquinas fotográficas da Kodak, aquelas caixotinhas, né? E desenhar, sempre gostei de desenhar. E começou muito o meu interesse uma pintura a óleo. Mas como toda adolescente, eu tinha uns 14, 15 anos, eu queria pintar um quadro a óleo num dia. E não era bem por aí. Eu tinha que criar, mas tinha que olhar direitinho. Eu saía por Copacabana com a tela toda suja, saía com a calça toda pintada, coisas assim. Depois, me orientaram para fazer um trabalho com orientador. Então, eu mal conhecia, nem sabia quem era Ivan Serpa. Ivan Serpa é um grande artista. E eu participei do ateliê dele por uns seis meses, né? Então, foi muito importante para mim lembrar daquela época, mesmo sem entender muito de arte na época, porque eu era uma garota, né? E, para finalizar meus estudos, eu resolvi fazer a faculdade de arte também, né? Além de ter me inscrito no vestibular para Belas Artes, para Comunicação na PUC, e acabei passando para o Bennett, né? Para fazer licenciatura em desenho em plástico. Não só a parte artística em si, mas a parte técnica, né? De desenho geométrico, de desenho técnico, né? Então, eu que jurava que eu nunca ia ser professora de desenho técnico e essas coisas, eu me tornei uma professora desse desenho. E, já na faculdade, a gente começava aquele movimento. Vamos fazer exposição, vamos fazer... Então, eu participei de ateliês no MAM, com o Eduardo Suede, com o Grosso, a Luísa Magalhães. Então, a gente começou. E a primeira exposição, basicamente, que eu fiz na faculdade, foi para a Bienal do Sesc Centenário de Independência. Foram três desenhos, né? Eu tinha o quê? 22 anos? Então, foi assim, a glória, né? Para uma garota chegar lá, ter uma parede só sua. Isso foi muito legal. Foi uma realização. Foi uma realização. E, a partir daí, da parte da faculdade, eu me dediquei muito ao desenho, por causa do Lidio Bandeira de Mello, que foi um dos meus professores, e do Antônio Grosso, que me levou... A gente, às vezes, é muito egoísta. Um desenho você faz, aí você vende, aí você não fica mais com o desenho. E a gravura tinha a possibilidade de ter vários originais. Então, eu comecei com estilo gravura, depois eu fiz gravura em metal no MAM, e a gravura em litogravura, eu já fiz, eu já estava casada, esperando o filho, então, a prensa eu não conseguia abaixar, então, eu tive que dar uma parada, porque não dava, só fiz uma litro, que até eu trouxe para te mostrar. E, daí, da faculdade, eu casei no quarto ano da faculdade, meu marido também estava no quinto ano de medicina, então, casamos dois estudantes, né? Então, eu continuei fazendo meu trabalho de arte, e, antes mesmo de casar, eu fiz a minha primeira individual de xilogravuras e desenho no ideal clube de Fortaleza, né? Porque eu nasci em Fortaleza, nasci em Tianguá, no Ceará, e fui para o Rio com um ano e dois meses. Então, eu fiquei até os 23 anos, 24, 25 anos no Rio, e depois, em 79, eu vim para Friburgo. Eu tenho mais tempo de Friburgo do que de Rio de Janeiro. É uma Friburguense nata. É, eu tenho mais tempo de Friburgo, e para todo lugar que eu vou, tanto como professora, como artista, eu levo o nome de Friburgo, eu faço questão de dizer que eu moro em Nova Friburgo. Você abraçou mesmo a cidade. Abraçei a cidade. Sempre gostei muito do clima, o local para criar os filhos, né? Eu criei meus três filhos, tem uma friburguense na família, eu criei meus três filhos aqui em Friburgo, né? E passei 30 anos dando aula de arte em escola pública, né? Então, eu comecei no Ribeiro de Almeida, depois se transformou em ENF, dei aula pouco tempo em Lumiar, no Feliciano Costa, no Estadual, no Galdino, e na Escola Canalidade por poucos tempos, né? Mas, em 2006, eu criei o grupo Jovens Vivendo na Arte Contemporânea. Eu chamei um professor de português, literatura, um professor de filosofia, né? Que eu achava que tinha tudo a ver com arte, e montamos um grupo. Gratuitamente, duas horas por semana, a gente juntava. Primeiro, juntamos 12 alunos, que alguns foram escolhidos, e outros nos escolheram, né? E depois, no ano seguinte, nós abraçamos mais 12, eram 24 alunos. Esses primeiros 12, a primeira atividade que nós fizemos, eu pedi ao Estado para bancar a passagem deles para ir para a Bienal de São Paulo. Como Viver Junto, era o tema da Bienal. E foi uma experiência única, porque tem alunos ali que praticamente nunca mais vão viajar de avião, né? Então, era mesmo aluno de periferia, aluno muito legal. Você proporcionou uma oportunidade única na vida deles, né? Sim. E, inclusive, eu tenho um aluno que se tornou professor e que também é fotógrafo, que agora ganha dinheiro fazendo fotografias de festas, de casamentos, né? Quer dizer, foi através do grupo que a carreira profissional despertou a parte profissional dele. O olhar dele, né? Então, isso é gratificante. Hoje, eu encontro com esses alunos e não só proporcionei essa questão da arte, mas também a questão de vida, de continuar. Eu tenho alunos que fizeram mestrado, entendeu? Então, isso é uma gratificação muito grande, né? Uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho muito importante, Rose, é a visão do professor para com o aluno. O meu filho, né? Eu tenho um filho de 16 anos, né? O Otávio. Beijo, meu filho, para você. E uma coisa que ele sempre me questionou, ele falou assim, mãe, eu tenho professores de arte que chegam, ele falou para mim, que chegam dentro da sala e não sabem estimular o nosso interesse, né? E a arte, ela é um meio, né? De formar o teu caráter de uma forma fenomenal, né? A arte, ela faz com que você consiga se encontrar, encontrar o seu eu, né? O seu eixo, né? Então, é muito importante para o professor de artes saber chegar dentro da sala e encontrar a necessidade real do aluno, né? E enxergar o talento que ele tem e desenvolver em cima daquilo. E a percepção, né? Que o professor tem que ter do aluno de até incentivar aquele talento. Eu tenho uma história rapidinha que é um aluno que era até sobrinho do Alencar, né? Que foi prefeito em Friburgo e que ele já estava terceiro ano que ele estava repetindo a quinta série. E os professores, quando pegavam esse aluno, o Dantinho, eu me lembro até o nome dele, ficavam, ai, meu Deus do céu, de novo o Dantinho. O garoto era um artista. Ele era, ele desenhava. Ele era assim, aí surgiu a oportunidade, eu peguei um desenho dele, inclusive feito em folha de caderno, peguei o desenho dele e mandei para o Japão para uma Bienal de Arte de Crianças e Adolescentes. E ele ganhou a medalha de prata pela participação dele e que nunca mais ele repetiu o ano. E depois ele entrou para a Marinha, casou, então os filhos, eu encontrei com ele uma vez na Praça de Merval, ele disse, professora, se não fosse a senhora não ia ser nada na vida. Um estímulo. Então, isso, às vezes, falta, por falta de conhecimento. O que que acontece? A maioria dos professores de arte não são habilitados. Nós estamos com um problema sério, inclusive a nível nacional, eu faço parte da Federação de Arte Educadores do Brasil, eu tenho visto no Facebook comentários que com a mudança da LDB tiraram a arte da escola. Exato. Não é obrigatório mais. Então, o aluno vai ficar muito tecnicista, muito... Entendeu? Já estão, porque a modernidade, essa era digital, ela meio que matou a criatividade humana, porque as pessoas, elas acabam sendo práticas demais, usando os métodos digitais, e acabam não utilizando tanto a parte do psiquê, da criatividade. Eu acho que para todas as profissões, para todas as matérias, a arte está inserida de alguma forma. Exatamente. Você vai fazer arquitetura, você tem que ter uma noção do espaço. Você vai fazer design, você tem que haver a utilidade dos objetos de uso que você vai criar. Então, você vai fazer geografia. Então, você tem a paisagem, você tem os lugares, você tem os mapas. Tudo isso inclui o desenho, a história. a história, nós pintamos a história. O artista, ele retrata o tempo. O tempo. Nós retratamos o tempo. Exatamente. tudo inclui a arte. As pessoas não têm, é assim, a ideia, da proporção, da magnitude que tem a arte na nossa vida. Sim. Agora, às vezes, a confusão que acontece com o meu nome, porque eu falo Rose Borges, Rose Aguiar, é que a Rose Borges é a professora que aposentou. Eu tive até que trocar meu e-mail, botar a Rose Aguiar, que fazia confusão na exposição, que botavam lá Rose Borges. Pelo amor de Deus, meu currículo vai dar problema. Vai virar uma salada. Vai virar uma salada. Então, eu já tenho agora o meu e-mail só de Rose Aguiar, fazendo. E esse ano, eu tenho feito mais exposições, porque eu tenho um amigo, que até hoje vive de arte na Itália, o Bruno Pedrosa, que já morou aqui em Friburgo, em que ele disse para mim, disse, olha, faça a exposição o máximo que você puder, porque um dia você vai ser reconhecido, de alguma forma. então, eu tenho participado de exposições, sabe, no Brasil, no exterior, fora, paralelamente também, na época que eu era professora, eu também publiquei muito artigo. Eu fiz, nesse decorrer desses 30 anos, eu também fiz três pós-graduações, eu publiquei trabalhos, trabalhos meus, acadêmicos, sobre essa parte de criatividade, que a gente estava comentando agora, foi pedido pelo diretor da Universidade de Columbia, para usar com os alunos dele, foi assim, muito gratificante, porque eu era uma professora de uma escola pública do interior, não tinha mestrado, doutorado, como a maioria das pessoas, em grandes centros, e tinha um trabalho pedido por um diretor de uma universidade dos Estados Unidos, então, isso foi muito gratificante para mim. E é uma coisa que, às vezes, eu nem sou muito de comentar, porque ficam, devem achar que eu sou besta, que eu estou querendo me mostrar, mas a gente tem que ser, mostrar realmente o que a gente está fazendo, do que eu colaborei com esses meus alunos todos, que hoje em dia eu encontro, claro que eu não vou saber o nome de todo mundo, porque era uma média de 400 alunos por ano, então, é muita gente, é mais fácil desconhecerem a gente do que a gente conhecê-los. mas voltando às artes visuais, eu acho que agora eu tenho me empenhado, mas porque tendo uma orientação de uma curadoria, de uma pessoa que entenda da questão de exposição, essa coisa toda ajuda bastante, ajuda bastante. Eu, nesse trabalho do Lava Jato, porque o Lava Jato, hoje em dia, é um nome muito conhecido nos jornais como uma investigação política. e o paralelo que a gente está fazendo com a minha fotografia, me empreste, por favor, a minha fotografia, não deixa de ser, paralelamente, uma investigação, porque para eu chegar a esse trabalho, eu tive que investigar sobre a interferência da água na imagem. Então, por exemplo, eu ia lavar o carro e eu observava que enquanto a água corria no vidro do carro, havia uma interferência na imagem, porque esse posto de gasolina, tem uma loja na frente, tem os ônibus e os carros passando. Então, dava uma interferência muito grande na imagem. Então, eu fiz uma série de 12 trabalhos, que eu fiz uma exposição aqui na usina, Cultural Energiza, e esses 12 trabalhos já foram para a exposição em duas galerias de São Paulo, o Espaço Uruguai de Arte e o Espaço Paulista de Arte também em Pinheiros, em São Paulo. Agora, tem três trabalhos aqui no próprio posto que eu lavei o carro, que tem as fotos do Lava Jato. Então, eu digo que o Lava Jato é uma investigação, porque eu vivo assim, inquieta, pesquisando. Eu acho que quanto mais eu pesquiso, mais eu acho imagens, porque o meu objetivo na imagem é procurar texturas, volumes, estranhamento, principalmente o estranhamento que a maioria dos meus trabalhos as pessoas olham e ficam o que é isso, o que é que pode ser. Então, há uma interpretação totalmente diferente de cada pessoa que vê essa imagem. atualmente, eu estou fazendo a exposição no galpão em Muri, ali em Muri, quando você entra, quem vai para um restaurante Viva Rua, entra à direita, tem um galpão a 150 metros, que é um bar. e o Roberto Machado me pediu que eu fizesse algum trabalho que tivesse a ver com o bar, com locais de bebidas e tal. Então, eu fiz essa série, que são 30 trabalhos que têm copos, rolhas, múltiplos de frutas, de bolo, de salgadinho. Então, às vezes, uma pessoa que quer botar um trabalho em determinado local, foi quase que específico para arquitetos, decoradores e tal. Então, quem tiver interesse, pode ir lá no galpão, que iria terminar dia 5, mas vai ser prorrogado por mais uns 15, 20 dias e, geralmente, lá funciona sexto e sábado a partir das 8 da noite, porque é um tipo um happy hour, uma coisa assim. Então, a Rosa está contando toda essa novidade que está acontecendo, essa exposição que está rolando nesse local, que é um local muito bacana. Nós vamos para os comerciais e já voltamos. Aguardem!